Olá amigos do Clube Ando Verde, tudo bem com vocês? Comigo, com a minha família, está tudo bem, graças a Deus, pessoal. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa belezura, pessoal, desse tapete de rainha ou desse lacinho de amor, como vocês preferirem, que graças a Deus, pessoal, eu consegui recuperar. Era uma plantinha que estava bastante castigada pelo sol, enfim, quase terra nenhuma, como vocês estão vendo aí. E graças a Deus, pessoal, a gente conseguiu recuperar ela e eu vou plantá-la agora numa jardineira que eu tenho aqui em casa. O substrato que eu vou utilizar, pessoal, é um substrato úmido, tá? Vou utilizar aqui uma terrinha vegetal, enfim, com um pouquinho de carvão também e um pouquinho de areia para que possa treinar bem legal essa água aí. Pessoal, essa plantinha aqui, ela é uma planta que ela não gosta de sol direto, ou seja, uma planta de meia sombra. Então, aquele pedacinho que você tem na janela, enfim, aquele pedacinho da sacada da varanda é um ótimo lugar para você colocar lá o seu tapete de rainha, tá? Ela, pessoal, quando ela fica em contato direto com o sol, ela realmente vai ter as suas folhas queimadas, não vai desenvolver bem. Então, a primeira dica é essa, pessoal, não deixá-la em contato direto com o sol. Porém, ela precisa ficar no local onde tenha luminosidade. Por isso que um patamar de uma janela, enfim, um sobradinho, uma varanda, ela vai se adaptar muito bem a esse tipo de região. A outra dica é em relação ao substrato, pessoal. Ela gosta de um substrato úmido, porém não encharcado. Você pode utilizar aí como um adubo, né? O próprio esterco bovino, bem curtido, enfim, aquele pozinho de café que sobra. Porém, pessoal, cuidado para não deixar esse solo encharcado. Ele apenas tem que ficar úmido. E olha que beleza que ficou, pessoal, na jardineira, plantadinha. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E, pessoal, eu tentei aproveitar o máximo de folhinhas que eu pude, de mudinhas, né? Espalhei tudo aí. Daqui a pouquinho esse vaso vai estar muito cheio. E esses estalões aí são as mudinhas que vão surgindo dela a partir do tronco principal. É maravilhosa, pessoal. Essa planta é linda demais. Eu vou estar fazendo a rega dela agora, pessoal, mas o interessante é que vocês não reguem as folhas. Eu estou fazendo assim só para fazer uma limpeza, né? Que tem terra grudada, mas a rega dela é que seja feita somente no substrato. E o aproveitamento foi tão grande, pessoal, que eu ainda consegui fazer esse vasinho aí, ó. Para quem queira, né? Sendo presenteado, enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, deixem aquele like bem legal. Forte abraço do seu amigo Anderson, pessoal. Fica com Deus aí. Valeu!